O Warren Buffett diz que quando você procura por negócios, você deve analisar vantagens competitivas. Você é investidor, não tem como investir em ações, fundos imobiliários ou renda fixa se não passar pela bolsa de valores. E é sobre este modelo de negócios que a gente vai comentar aqui hoje. Como que a B3 chegou até aqui? Quais são, além desta que eu acabei de mencionar, outras vantagens competitivas e também os resultados mais atualizados dos primeiros 6 meses de 2019? Já vá estalando o seu dedo no like, se inscrevendo no canal porque o conteúdo está imperdível. E aí, tudo bem com você? Eu sou o Rob Correa, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Eu sou investidor em ações e em fundos imobiliários, autor do livro e do curso que eu vou deixar aqui embaixo. E caso você queira receber conteúdos gratuitos na caixa de entrada do seu e-mail, basta você enviá-lo aqui via direct e pronto. Automaticamente você vai estar cadastrado. Primeiro ponto crucial é a questão das fusões e aquisições que foram sendo feitas ao longo do caminho. Então, dá uma olhada aqui na tela, é um gráfico que você consegue analisar as principais ocorrências nos últimos 10 anos. Foca no acordo da BMF Bovespa e CETIP em 2016, por quê? Porque, olha só, 2016 e 2017 acontece exatamente isso que você está vendo no gráfico, era só a receita líquida como ela subiu porque você incorporou os resultados da CETIP junto com a da bolsa, a antiga BMF. Outro ponto importante é o fluxo de caixa livre. A B3 é conhecida por ter um fluxo de caixa livre bem grande, mas em 2016, se você analisa, ele foi gigantescamente negativo. Por quê? Por conta daquilo que você acabou de ver, a aquisição da CETIP, tá bom? Bom, um dos principais dados que a gente tem visto ultimamente é o número de investidores que estão entrando na bolsa. Dá uma olhada aqui. Então, realmente, de uns tempos para cá, de uns 12 meses para cá, o número de investidores, pessoas físicas, tanto em renda variável quanto em tesouro direto, aumentou. Você está vendo aí na tela. E aí muitas pessoas pensam, pô, mas todo mundo está investindo direto em ações? Não. Aqui você vê como é que está segmentado. Muitas pessoas entraram na renda variável através de fundos multimercados. Perceba, de 2016 até 2018, ele deu um baita salto. Ações individuais ficou meio que, se você analisar ali o número de pessoas físicas que investem em ações, é meio estável. E os fundos imobiliários teve um crescimento de 2011 até 2018, sem sombra de dúvida, um crescimento muito legal. Aqui você está vendo o volume financeiro. Então, sem sombra de dúvida, os fundos multimercados, eles têm muito mais volume financeiro. É gigante o tamanho. Aí temos ações e, por seguinte, os fundos imobiliários. Aí muitas pessoas falam, então a Bolsa está ganhando rios de dinheiro agora com essa enxurrada de pessoas físicas que entraram. Olha, a Bolsa, claro, quer cada vez mais pessoas físicas no seu negócio, mas quem faz efetivamente as coisas acontecerem não é bem a pessoa física. Dá uma olhada aqui na tela. Então, os investidores estrangeiros, eles são quase 50% do volume da Bolsa. Aí nós temos os institucionais locais, que são fundamentais também. E depois nós temos as pessoas físicas em terceiro lugar. A gente percebeu que quem movimenta de fato são os estrangeiros e os investidores institucionais. Como é que está segmentada as receitas da Bolsa? E o mais importante são as ações e instrumentos de renda variável, seguido do FICC. Você já vai ver o que é isso, tá bom? Bom, vamos começar falando aqui dos dois fundamentais. Esses daqui são os negócios principais da Bolsa. Ações e instrumentos de renda variável. Aqui você tem à vista, negócios à vista, derivativos, empréstimo de ações. Está tudo escrito para você, bem segmentado. Olha só que bacana esse gráfico. Dá para você perceber o quanto que cada um corresponde à receita total da B3. E ali embaixo o FICC, que eu falei para você, que é juros, moedas, câmbio. Também é muito importante e gira um bom valor de receita para a Bolsa. Aqui, prosseguindo, os negócios importantes. Nós temos o mercado de balcão e aí tem debêntures, tesouro direto, cotas de fundos, COE. COE cresceu muito de uns tempos para cá. Aí temos financiamento. Aqui entra a antiga CETIP, veículos vendidos, financiados, contratos transmitidos. Perceba a participação deles. Lembrando que muitas coisas do mercado de balcão a CETIP também tinha. Então, esses dois gráficos que você está vendo que eu acabei de mencionar, mercado de balcão e financiamento. Boa parte disso daqui vem da CETIP. E temos tecnologia, dados e serviços. Tudo isso, todas essas mudanças, todas essas fusões, aquisições, transformações culminaram nesses dados aqui. Dá uma olhada na receita líquida de 2013. Todos os gráficos é de 2013 até 2018. Então, dá para você ver um crescimento da receita líquida visível, crescimento do EBITDA e o crescimento do lucro líquido recorrente. Já que a gente está falando aí de números e dados, como é que foram os seis últimos meses? Os seis primeiros meses de 2019 comparado aos seis primeiros meses de 2018. Na tela, o EBITDA, crescimento de 13,8%, EBITDA recorrente. A margem EBITDA na casa dos 70%, é uma margem muito bacana. E a segunda flechinha em verde é o lucro líquido recorrente, que você percebe um crescimento de 16,5%. Bom, ponto fundamental do investidor analisar uma empresa é o endividamento e quanto que tem em disponibilidade de caixa. Tá na tela para você. A B3 tem uma coisa um pouco diferente das empresas que a gente está acostumado a ver aqui. Que ela tem aqui, em azul escuro, garantias de participantes em dinheiro. Aí tem o banco B3 e os recursos disponíveis da B3. Bom, para não existir maiores confusões em relação a isso daqui, só deixando bem claro, os recursos disponíveis, você veja ali que está em azul clarinho. Mas para não existir nenhum tipo de confusão na hora de você calcular a questão do endividamento pelo caixa, capacidade de pagamento, eu vou colocar aqui que é o EBITDA. O EBITDA pela dívida bruta. Então dá uma olhada aqui, o EBITDA dos últimos 12 meses, quando você analisa junto com a dívida bruta, não a dívida líquida, peguei a dívida bruta mesmo, você tem um indicador de 1,5%. E essa é o target para 2019, a alavancagem financeira ficar em 1,5% dívida bruta pelo EBITDA. Beleza? E o payout ratio, a empresa espera ser 120% a 150% do lucro líquido. Pois bem, já que a gente está falando de payout, vamos dar uma olhada nos dividendos dos últimos anos, como é que foi? Na tela 2009 até 2018, pagamento de dividendos da B3. A B3 é uma conhecida pagadora de dividendos. Pois bem, o modelo de negócios da B3, levando em consideração tudo isso que você acabou de ver, e também levando em consideração que ela é a única bolsa do Brasil. Se você quiser investir em ações, você tem que passar por ela. Se você quer investir em fundos imobiliários, você tem que passar por ela. Esse tipo de negócio faz os olhos do buy and holder brilharem. Escreve aqui embaixo o que você acha dessa empresa, se você já investe, se você gostaria de investir. E vamos todos crescer cada vez mais como investidores. Aqui um vídeo que eu acredito que você vai curtir, e aqui um vídeo que o YouTube acredita que você vai gostar. Tá bom? Um oi por hoje é só, um forte abraço, e até o nosso próximo encontro. Tchau.